Poucos torcedores foram ao Maracanã para assistir ao quarto jogo do Flamengo na Copa Mercosul. Melhor para a charanga, que tocou todas aquelas marchinhas típicas do futebol. Quando os músicos davam um refresco, quem fazia barulho era o goleiro Vargas. Gritava como se os jogadores do Flamengo fossem um perigo iminente, e não aquele time cheio de individualismo e jogadas desencontradas. Uma boa tentativa de Denilson e uma falta cobrada por Petkovic. Muito pouco para a torcida que vaiou o time no fim do primeiro tempo. Na volta do intervalo, as pernas cansadas da maratona de jogos perdiam gols. Dessa vez, mérito do goleiro Vargas. Das outras, falta de pontaria mesmo. Quando o Klemmer fica sozinho no banco, é sinal de que vem mudança por aí. Sai Edilson, comportado, diplomático. No outro banco, o reserva da universidade estava um pouco mais agitado. Mal de goleiro chileno, também grita. Carlinhos tentou, mas quem executou melhor tal função e a plenos pulmões foi a torcida. Gol do Flamengo. Petkovic, de bola parada. Bola no ângulo. Logo depois, Roma foi derrubado na área. Petkovic pediu para bater. Denilson não reclamou e o Sérgio não perdeu. 2 a 0, Flamengo. O segundo gol de Petkovic foi o último grande momento do jogo. Com a vitória, o Flamengo chega a 7 pontos e continua com chances de passar para a segunda fase da Copa Mercosul. Fizemos um enorme esforço. Esse jogo era muito importante. Nós acreditamos até o final e conseguimos uma bela vida.